A situação das rodovias federais é bem conhecida por quem precisa trafegar pelas estradas que cortam Santa Catarina. Com pouca atenção do governo federal e investimentos insuficientes para manutenção, recuperação e melhorias, as BRs se deterioram cada vez mais, prejudicam o desenvolvimento e a economia catarinense. Um exemplo é que maior parte da riqueza produzida no estado sai de regiões como o Vale do Itajaí e Norte para o setor industrial e do Oeste para o agronegócio. Ambos os setores movimentam milhões de reais. São produtos consumidos no Brasil ou para exportação, que precisam passar por estradas federais como BRs 163, 280, 282 e 470 até chegar aos portos de Santa Catarina. Todas as BRs apresentam problemas. As mais precárias são a 163, no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira, principal elo de ligação também com a Argentina. Já a BR-470, no Vale, segue a passos lentos com uma obra de duplicação sem fim. Diante disso, e do risco ao setor produtivo, é que os deputados estaduais aprovaram, por maioria, o projeto de lei do governo de Santa Catarina, que prevê a destinação de 250 milhões de reais dos cofres do estado para recuperar o trecho da BR-163 e auxiliar nas obras de duplicação da BR-470. É uma exceção, já que o comum é recursos do estado serem aplicados em obras estaduais, assim como as rodovias catarinenses. Mas, nesse caso, a Assembleia Legislativa permitiu ao governo do estado investir em um setor que seria competência do governo federal. O projeto foi bastante discutido pelos parlamentares antes de ser aprovado. A BR-163 aqui está sendo contemplada. Serão 250 milhões do recurso do governo do estado para investir na duplicação da BR-470 e na recuperação daqui da BR-163, que está em estado deplorável, que precisa urgentemente de manutenção. Então, nós vamos acompanhar e cobrar os investimentos do governo nessas obras. As nossas emendas no voto vista, elas contemplam a BR-280, sem prejuízo para a BR-470, sem prejuízo para a BR-163. E nós já aqui detalhamos a importância e a relevância que têm essas rodovias federais para Santa Catarina, para a economia, mas, acima de tudo, para a população catarinense. É bem verdade que nós temos muitas rodovias estaduais que estão precisando de recuperação, mas nem todas têm projetos concluídos para utilizar a execução financeira de rodovias federais. Não podemos, desculpa, estaduais. Alguns deputados foram contrários no discurso e também no voto. Justificaram a falta de respeito com o volume arrecadado por Santa Catarina e destinado à Brasília, e que não têm retorno em investimentos aqui no Estado. Nós estamos começando a pagar as obras que deveriam ser do governo federal aqui também. Ou seja, nós estamos pagando obra em Rondônia, estamos pagando obra na Amazônia, estamos pagando obra em Goiás, estamos pagando obras em Brasília, estamos pagando tudo. E agora também vamos pagar as obras que o governo federal deveria fazer aqui, não faz e Santa Catarina tem que fazer. Legenda Adriana Zanotto